Que se ponham a pau, que se ponham a pau. Vamos ter conversa, a gente está sobre essas coisas. Vamos então agora ouvir a proposta do conformado André, que vai fazer a sua abordagem sobre... Na base do Miranda, não é? Dois pontos, dois pontos. Na base do Miranda e... Sexto, não é verdade. Chico, macaco. Chico, macaco e na base do Miranda. Outra versão. Saudações, apresado do escritor Arnaldo Santos. Saudações, apresado do digno decano da propriedade de humanidades. Senhoras e senhores, todo o protocolo pode ser feito. Vistas as propostas até aqui apresentadas, não será de alguma surpresa o título que apresentamos para a nossa comunicação. A comunicação é, então, a moralidade e sentido de espera em Chico, macaco e na manza do Miranda, de Arnaldo Santos. A comunicação aqui apresentada tem como a disser-se as noções de angularidade literária, atualização da angularidade do pressuposto, propagadas pelo fundador africano da exégese literária radical e autenticamente nacionalista, e, por exemplo, a literatura que apresentamos para a nossa comunicação. A literatura pretende traduzir as ansiedades de um povo através de um discurso próprio. Que Kandimbo considera a angularidade como fonte da predicação ilegitimadora dos valores, noções e práticas relativas à literatura angolana. O autor, nascido em Luanda, como aqui dito já, a 14 de março de 1935, autor de textos literários em torno dos quais gravita a nossa comunicação, é essencialmente contista, novelista, poeta e romancista, dono de uma prosa minimalista, membro, fundador da União dos Escritores, e da sua produção encontrando títulos como Fuga, Quilaxista, Tempo de Muiungo, pelo qual lhe foi atribuído o então aclamado prêmio Mota Vega, Na Maza do Miranda, A Boneca de Tulengues, Sabina e os Manuscritos do Cuito, e, entre outros, O Mais Velho Menino dos Pássaros, Um Infanto Júlio. Ora, o autor, como Luandino Vieira e outros poucos da geração da mensagem e da cultura, faz parte do restrito grupo de decanos da instituição literária angolana, modernamente. Construindo a sua obra, desde a modernidade, passando pela contemporaneidade, narrando ou poetizando a loda do que entendemos como um período pré-mensagem, e aqui vimos um romance trazido do século XIX, um período da mensagem e um período pós-mensagem, a voz dos naturais da nova proposta de nós apresentada para a periodização telegráfica da literatura angolana. Em Chico Macaco, conto publicado em 1959, o leitor encontra o retrato do protagonista Chico, um velho, tranquilo, diz o autor, mago, com muitos ontem e hoje abandonado à sua sorte, lutando para sobreviver, fazendo o trabalho de distribuidor de expediente no porto de Luanda. Forçado pelas crianças que, na inocência, desconheciam os conceitos do ensaio parmiológico, segundo o qual, se vires um maio velho de estrutura curva, não gozes com ele, respeite-o e admire-o, porque viu muita coisa para chegar a ver. A moralidade literária manifesta-se no texto literário em questão, na medida em que o texto ressalta aspectos sociais atinentes às fronteiras entre o eifalto e o museu, sendo o eifalto a zona relativamente mais segura, mais calma, e onde as pessoas ganham a vida, já que, em abono da verdade, em aloma, a vida raramente se faz dos municípios, sendo que grande parte da população faz diariamente, para o exercício de viver, como nos diria Rui Duarte de Carvalho, um movimento dos moseques para o eifalto em busca do bom. Como se nota na seguida passagem do ponto de Arnaldo Santos, à tardinha, seguia sozinho, subindo às barrocas do lume, seguindo apressado. O caso dos bairros desordenados dos moseques não fica de fora na obra. Pois o narrador faz questão de espelhar ainda a estética de espera trabalhada por Martinho quando traz à tona num diálogo com o sujeito poético de medo. A escuridão que se vive nas noites dos bairros dos moseques tinha uma obra. No caso, há quase falta de ordenamento do ponto de vista das casas, os tipos de arquiteturas que ali existem. A falta de segurança, a poluição sonora, o medo de estalar no coração dos sobreviventes dos moseques pela falta de policiamento e pela falta de energia elétrica, como se nota no estado revelado do conto Chico Macau. Mantinha-se na vida, no movimento pendular do trabalho para a sua combata atratida no emaranhado do Rangel, onde as noites eram escuras, labirínticas, cheias de vozes baixas, de farras longínquas que ele ouvia calado e inquieto do seu nicho, esperando ávido a madrugada. Chico tinha medo, um medo enorme que o punha tenso, vigilante, pelas noites inteiras na solidão lensa do seu quarto. Pelo conto, percebe-se como a vida passa num instante de como importam as memórias, memórias que configuram o inconsciente, como diria de Mira na sua monografia. Enche o Macau. As memórias são também traços de manifestação da moralidade, das coisas da terra. É a coisificação dos idosos, de um casamento forçado pelos bem-vivos das famílias, mas que, depois, resulta e cria, apesar de embora o sofrimento, uma relação amorosa que, até que um parto, até que um evento surja, e cada um é obrigado a seguir a vida com uma outra pessoa. Ou a inveja do que o outro, como diria a fragata em Genuíces, o resto era só inveja. Esse sentimento tão comum a toda gente do Andense que nunca conseguiu aceitar ou ver o próximo a ter sucesso ao viver tranquilo. Há que haver sempre um mais na vida das pessoas. Todo o argumento levantado nesse parágrafo e as alegações constatam-se no parágrafo abaixo, retirado, e como em conversa. Pensava no tempo que passava, poucas recordações que já lhe eram vagas, que foram os seus únicos momentos de vida. Pensava em nada, chorando, empolida, num dos cantos da fubata na noite em que a família lhe viera entregar para morrer. Desde pagar o armamento a rapariga diz que foste tu não conheceu outro homem que seja de comprimeza com a avó quina sentado placidamente fumando o seu cachinho. então, é praxe quando em vez apagar as mágoas do povo em Angola e o protagonista do ponto vem do chico não foja a regra vem do consul do equílico o escape das más lembranças do tempo que não volta dos problemas dos museques do drama do exercício de viver com vozes anoitecidas como nos vai lembrar minha boca viver com o sofrimento com as lembranças com utopias e com distopias como se nota pela sua resposta na passagem seguinte ó chico pra que é que você deveu hoje? é para esquecer aqui é a conclusão deste primeiro turno da nossa abordagem este ponto que mescla com uma linguagem escrita e oral o ponto é fundamental para percebermos os aspectos da sociedade amordadas do passado e ainda do presente no segundo turno da nossa publicação rapidamente assim o faremos na base de Miranda quando publicado em 1982 traz uma caricatura do estado da função pública e a moda o narrador protagonista é um senhor que como muitos gostaria de ver das ouvintes uma poesia simples mas que já sabe que as instituições públicas raramente é doce depara-se com um conjunto de burocracia e violência simbólica como queria ferro pois é mal disto por ir de sandalhas a uma instituição pública e pela sua aparência como se pode ver se atentamos na seguinte passagem a censura da intromissão a qualquer momento aguardando de todos os lados os olhares penetrantes interrogativos mas já não havia nada a fazer regressar por sapatos reparar a aparência porque me apontaram a sala comitígua a cadeia onde deveria esperar evidentemente a chegada do chefe reservar um lugar na bicha era o essencial o conto esboza o estado dos serviços públicos no país o atraso dos funcionários a deficiente de gêmeo nas instalações das instituições públicas a burocracia exagerada a falta de pessoal qualificado dos casos dos ofícios que deveriam ser resolvidos e a delinquidão no atendimento das preocupações dos utentes eram nove horas diz o conto a mim só havia uma funcionária inquiridora ou talvez intencional mas só uma são as instituições que há no país nas quais gestores públicos são muitas vezes os que menos trabalham os que não deferem os impontáveis requerimentos que passam dias meses e anos nas secretárias deles vejamos na passagem ah sim já sei lembro-me do assunto dizia Miranda mas não está pronto informou-me o chefe Miranda acrescentando como explicação são tantos os pendentes não temos pessoal a reivindicar o narrador portanto o conto que traz alguns elementos já a qualquer tempo atendentes ao compadrinho ao amiguismo à corrupção à dignização do gestor por parte do entente ou da boa vontade do funcionário público precisavam de tempo para discutir negociar negociar é nada aí estava a tática a utilizar Miranda na minha direção simplesmente eu não tinha nada a oferecer o que poderia me trocar oferecer a um funcionário de finanças vamos lá ver se nos compreendemos adiantou Jeff Miranda onde é que trabalha o que é que faz questionava base a de Miranda para concluir mesmo é uma metáfora de como muitas vezes os funcionários públicos e os gestores confundem a instituição pública com as casas deles atrasando e complicando os utentes em vez de simplificarem o atendimento e resolverem os problemas do povo como diria Neto e essa manifestação representa o atraso do desenvolvimento do país aqui os fundamentos da narrativa de espera portanto os contos que estão em antologias de referência aqui a antologia de contos angolanos e 40 anos 40 contos e 40 atores da Miami a antiga de escritores reclatam a lorandar a utopia distopia o modo como a armada dos santos como com a agredossura dos tamarindos ao longo dos tempos vem criando um imaginário cultural angolano e pontificando com a sua obra para a demonstração do museu imaginário angolano como diria amargó aquilo que contamos agolamos os sentimentos utilizados do passado do presente como a travessia para o futuro é sorrir em servos durante o exercício de vida muito orgulhoso obrigado como a ver como os produtos me veem a senhora o senhor teremos realmente pouco de tempo teríamos necessidade de ter mais tempo a palavra a palavra desta a senhora